Bom, vamos dar continuidade então ao curso de desenho técnico. Agora nós estamos na parte de desenho geométrico ainda, aula 2. Pessoal, cuidado que tem gente fazendo exercícios da parte da aula de desenho técnico propriamente dito. São dois etapas do curso. Primeiro desenho geométrico, depois desenho técnico propriamente dito. Não mistura as bolas. Se bem que quem já fez os exercícios agora está com uma letra bonita e pode refazer os exercícios da parte correta agora com uma letra bem melhor, né? Vamos lá, gente. Vamos estudar hoje circunferências, tá ok? Circunferência, o que é? São todos os pontos que equidistam de um ponto central chamado raio. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto. Todos os pontos que estão à mesma distância deste ponto central, a gente vai chamar de circunferência de raio a distância que você escolheu. Por exemplo, essa distância de O até E é o raio. Então, circunferência são todos os pontos que estão à distância OE do ponto O, que é o centro. Então, essa distância chama-se raio, que está aqui indicada. Algumas outras linhas importantes da circunferência, tá? É uma curva fechada sempre. Secante é uma reta que passa pela circunferência, mas não passa pelo centro. Ela faz um corte. Quando a secante passa, começa daqui, deixa uma parte interna que é chamada a corda. Essa linha aqui chama-se corda. Esse parte da circunferência que ficou separado chama-se arco. E essa linha que liga, se você dividir, fazer a mediatriz, dividir a corda em duas partes iguais, vai achar o ponto F. Se você fizer uma perpendicular ao ponto F, você vai achar o ponto G. Se você ligar G, F e DC, vai achar pelo centro. Isso aqui chama-se flecha. A linha GF é flecha. Se você prolongar a flecha, a flecha, ela vai passar pelo centro, tá ok? Diâmetro é duas vezes o raio, que liga um ponto A numa extremidade da circunferência, passa pelo centro e vai até o ponto B. Então, a distância ao B é o diâmetro da circunferência. Se você tiver uma linha que só tem um único ponto em comum com a circunferência, é a tangente. A tangente, se você pegar a perpendicular à tangente e traçar, você vai ver que a tangente passa, a perpendicular à tangente pelo ponto T, passa também pelo centro O da circunferência, ok? Essas prioridades são importantes para nós lá na frente. Vamos fazer o primeiro exercício. Pega sua folha de papel, aquela padrão nossa, marca três pontos nela. Mas não marca três pontos muito longe um do outro, mais ou menos os três, quatro centímetros no máximo, mais ou menos no centro da folha. E não deixe os pontos muito alinhados. Faça um triângulo como eu fiz aqui, porque senão seu desenho vai ficar muito grande, tá ok? Se eu trabalho, faça uma circunferência que passa pelos três pontos, tá ok? Como é que a gente faz isso? Não é tão trivial quanto parece. Se você tentar, antes de ver como eu vou fazer, você vai ver que é praticamente impossível acertar. E se acertar, vai ser pura sorte, você não vai ter base nenhuma para dizer que aquilo está certo. Como é que você faz isso? Primeira etapa. Faz uma secção de reta AB. Faz a mediatriz de AB. Lembra como é que faz a mediatriz? Põe a ponta C aqui em A, abre com uma distância maior do que a metade, marca duas posições mais ou menos no meio. Abre a ponta C aqui em B, com a mesma abertura que você usou de A, marca a distância E, D, onde cruzou seus pontos D e o ponto E. Gente, não faça a circunferência inteira aqui, porque isso vai borrar muito o seu desenho. Faz só a parte que aproximadamente vai passar pelo centro da circunferência, pelo centro da linha, pela metade da linha. Liga D e E, tem aqui a mediatriz. Nesse caso, como a gente falou lá atrás sobre a corda do arco, essa distância é igual a essa. Então, se a circunferência passa por aqui, essa linha aqui é a flecha. Então, em algum lugar, nessa linha está o centro. Vamos repetir o processo aqui em BC. Liga BC, faz a mediatriz, a abertura qualquer de B, faz uma abertura maior do que a metade. Ponta C, quem em seca, a mesma abertura, traça para cá, você vai usar G e F. Traça a linha de mediatriz, vai cruzar. Essa mediatriz também faz parte da corda, da flecha, então o centro está nela. Se o centro está nessa, está nessa, onde cruzou é o centro. Põe a ponta C aqui no centro e abre com a abertura A, B ou C. Tanto faz, pode abrir de O a A, O a B, O a C, dá na mesma coisa, você gira, você vai ver que todas as linhas vão cair lá dentro, ok? Vamos ao próximo exercício, vamos pegar uma outra circunferência, no outro papel, faz uma circunferência, essa pode ser maiorzinha, aproveita o máximo o seu papel, mais ou menos no centro, o centro da circunferência no centro de papel, abre bem, e divide a circunferência em três partes iguais. Ou seja, imagina que você é um pissaiolo e você quer dividir essa pista aqui em três partes iguais. Como é que você faz isso? Bom, primeiro, divide em duas. Pega o raio que você tem, vai do raio da circunferência, pega o raio da circunferência, ou seja, a distância do centro até qualquer ponto, põe a ponta seca do compasso aqui, abre para cima e para baixo. Você vai achar o ponto A e o ponto B. Se você ligar A e B a esse canto aqui, que poderia ser chamado de C, nós vamos ter um triângulo, esse triângulo tem três lados iguais, e divide essas circunferências em exatamente três partes iguais. Ok? Próxima etapa, vamos dividir em quatro. Como é que fazemos isso? Divide a circunferência em dois, depois divide em dois de novo. Como é que você faz isso daqui? Você pode fazer a mediatriz, por exemplo. Feito isso, liga os quatro pontos, está dividido em quatro partes iguais, e aqui no meio aparece um quadrado. Ah, esse triângulo, o triângulo do exercício anterior, é um triângulo equilátero. Então, o que a gente vai usar muito no futuro em outros exercícios? Vamos agora dividir em cinco partes iguais. Galera, vamos devagar com a louça, vamos etapa por etapa. Se você precisar, ouve essa aula de novo, exercita isso, que isso aqui dá um pouquinho de trabalho. Vamos dividir essa circunferência em cinco partes. Primeira coisa, vamos dividir ela em quatro partes iguais, né? Achamos o ponto A, B, C e o centro. Divide ela em quatro. Primeira coisa, pega o compasso, abre com mais da metade da distância ao A, abre e faz a mediatriz entre A e o centro, O e A. Primeira distância aqui, que é a mesma distância inverte, está aqui, faz a mediatriz. Pronto, temos o ponto M. Agora, você vai pôr a ponta seca em M e abrir até B e descer para cá. Você vai achar o ponto P. Agora, você põe a ponta seca em B, abre até P e sobe. Você vai achar o ponto E. Agora, você põe a ponta seca em B, vai até E, vira para cá e depois para cá e para cá. Está aí a nossa divisão em cinco partes. Distância BE, vai ser a mesma distância de BF, abre o compasso, põe aqui, abre o G, põe aqui, abre o H. Está ok? É ruim assim mesmo. Está bom? Você vai ter que treinar isso em casa algumas vezes para conseguir fazer. Isso aqui realmente é meio chatinho de conseguir. O próximo etapa, nós dividimos em três, em quatro e em cinco. A próxima etapa vai ser dividir em seis. Então, vamos pegar um outro círculo do mesmo tamanho, ocupando toda a folha. E vamos dizer, ó, é um círculo, é uma folha para cada círculo. Não vamos querer fazer todos os círculos em cima da mesma folha, que vai virar um borrão o seu desenho. Ninguém vai entender mais nada depois. Com o novo círculo, divide ele em dois. Com a mesma abertura, com o mesmo raio, põe a ponta seca em B, abre, acha C e D. Olha lá, C e D. Em sequência, você põe a mesma distância em A, abre, acha E e F. Então, você vai ligar A, E, E, C, C, B, C, D, D, E, D, F e A, E. Está aí a abertura em seis lados iguais. Está ok? Isso aqui é o topo de um parafuso hexágono. Nota que essa distância aqui é o próprio raio da circunferência, tá? Se você pegar essa distância aqui, também é o raio. Vamos ao próximo exercício. Vamos falar de tangentes agora. Lembrando que tangente é uma reta que passa pelas circunferências e só tem um ponto em comum com ela. Só encosta com a circunferência em um único ponto. Como é que nós fazemos isso? Vamos a duas propriedades. Qualquer, lembrando aquela propriedade, né, do arco capaz. Qualquer ponto nas extremidades AB, qualquer ponto no semicírculo, enxerga AB com ângulo de 90 graus. Se você medir, esse laranja é 90 graus, esse roxo é 90 graus, seu azul é 90 graus, esse verde é 90 graus. E lembrando também a propriedade da tangente, que se é perpendicular da tangente, passa pelo centro. Então, vamos fazer um exercício, tá? Aqui está o ponto O, o ponto P, a circunferência, a reta tangente, formando um ângulo de 90 graus. Então, vamos fazer o seguinte, o exercício é o seguinte, passar uma reta tangente à circunferência dada, fazer uma circunferência de mais ou menos 5 centímetros no seu caderno de raio, e um ponto A fora dela, uma distância qualquer. Não vai também colocar 10 metros, né? Colocar uns 6 centímetros, tá bom? Distância daqui até aqui, uns 6 centímetros, tá bom? E aqui, uns 4, 5, tá bom? Tá ok? Primeira coisa, já fiz aqui, traça uma reta ligando o centro ao A. Passa uma reta como essa daqui. Você tem o círculo, o centro e o A. Passa uma reta, passando pelo centro e indo até o ponto A. Faz a mediatriz, põe a ponta seca em A, abre pra cá, e pra cá, põe a ponta seca, a mesma abertura pra cá em O, abre pra cá, pra cá, você acha a mediatriz da distância OA. Tá aqui, achou o ponto B. Isso aqui não existe, tá? Sai sujeira. Abriu aqui o ponto B. Põe o compasso no centro de B, abre de O e gira. Se você fez direito, na hora que você abrir, a linha vai passar em cima de A. Se não passar, você errou em algum lugar. Tá ok? Tá aí. Onde cruzou aqui em cima é o ponto T. Tem outro ponto T aqui embaixo. Também são duas soluções pra esse mesmo problema. Eu vou pensar na solução de cima, mas saiba que aqui embaixo tem outra solução igualzinha. Achou o ponto T, liga T e A. Tá aí a nossa tangente. A reta OA é tangente. A circunferência só tem um ponto em comum. Tá ok? Tranquilo, gente. Por hoje é só. Qual a tarefa de vocês essa semana? Fazer os exercícios novamente. Fazer três pontos no seu caderno. Traçar uma circunferência passando pelos três pontos. Pegar outra circunferência. Dividir ela em três. Outra circunferência dividir em quatro. Outra circunferência dividir em cinco. Outra circunferência dividir em seis. Fazer uma circunferência em um ponto fora dela e passar uma reta tangente por ela conforme nós mostramos aqui em aula hoje. Tá ok? Então essa é a tarefa de vocês dessa semana. Uma boa semana e até semana que vem. Tchau.